Você já deve imaginar que a Páscoa é um negócio da categoria sazonal, ou seja, só dá lucro num período específico do ano. O chocolate em si tem outros períodos de vendas fortes, tipo o dia dos namorados, dia das mães e o Natal. Fabiana trabalha com isso há oito anos. Desde o início, decidiu que não ia bater de frente com a indústria. Essas fábricas conhecidas, que fazem produtos em larga escala e colocam a venda nas lojas. Você chegar lá no supermercado e ver aquele ovinho embalado, da mesma forma, com brinquedinho, já se encontra muito. E a gente que trabalha de pequeno porte, a gente não consegue concorrer com eles, entendeu? Porque aí a demanda deles é muito grande e a gente até vê que os valores desse ano dos ovos, eu comecei a pesquisar, vieram com um valor muito reduzido, que até me impressionou. Já está com muito desconto também, que eu fiquei observando também essa semana. E aí eu acho que de repente isso chama mais atenção, né? De estar com a pipoca gourmet, de estar com a pipoca banhada no chocolate, um toffee. Ao mesmo tempo em que a gente conhece os produtos da Fabi, vamos conversar também nessa reportagem com o Vitor Abreu. Ele é analista de atendimento do Sebrae. E segundo o Vitor, o caminho é esse mesmo. Ela precisa ter o mercado como uma base comparativa e tentar trazer algo além daquilo ali. Segundo quem trabalha com os chocolates, as vendas esse ano estão um pouquinho melhores em relação ao mesmo período do ano passado. Mas essa época de restrição orçamentária fez uma coisa com os produtos. Você não vê mais nenhum ovo gigantesco. Ao invés disso, as inovações estão surgindo. Dá uma olhada ao que tem na mesa. O mini ovo de acrílico tem recheio. Ela criou uma linha inteira de ovos gourmet. Esse aqui é com pipoca doce. O outro é com biscoito granulado dos bons. Vocês vão aprender agora a fazer uma barca de Páscoa. Isso mesmo, uma barca. Dessas de restaurante de sushi. Os ingredientes. Três tipos de recheio. Brigadeiro, doce de leite e brigadeiro branco. Morangos. Bombom pequeno de chocolate. Daquela marca que você sabe que eu não posso dizer o nome na reportagem. Biscoito negro granulado. Brownie. Bolo de goma. E lá vai ela. Primeiro a gente vai no brigadeiro branco. Eu sempre gosto de colocar o branco junto com o doze de leite, porque existem ingredientes aí que a gente pode colocar para os dois. E por último, brigadeiro de chocolate. E aí a gente vai para as coberturas agora. Eu faço duas camadas do brownie, que ele combina tanto com o doce de leite quanto o brigadeiro branco. E por último, um bolinho de goma, que é perfeito com brigadeiro de doce de leite. E está pronta a barca de Páscoa. Inovação é bem-vinda e é necessária. O mercado cobra inovação. Na verdade, o consumidor de chocolate, ele quer provar o chocolate de formas diferentes. O mercado cobra inovação é bem-vinda e é necessária. O mercado cobra inovação é bem-vinda e é necessária.